Vai entrar agora Caprichosos de Pilares, escola tradicionalíssima do Carnaval do Carioca que vai falar sobre o Circo Brazuca, vai homenagear Luiz Fernando Reis que foi um carnavalesco histórico da escola e também de Aldir Blanc, esse compositor maravilhoso, crítico assim como a Caprichosos. E aqui do meu lado estão Mestre Sala e Porta Bandeira, Paulo e Maura esse quesito que é tão importante na avaliação da escola, né Paulo? Fala um pouquinho sobre essa responsabilidade. Então, é uma responsabilidade, assim como a bateria com 200 ativistas, né, tem a responsabilidade de defender. Eu e a Maura, a gente tem esse objetivo, de estar defendendo essa nota e com isso levar a escola de volta a Marquês de Sopcainé. E Maura, essa fantasia maravilhosa dá um friozinho na barriga, tem essa responsabilidade tão grande numa função tão maravilhosa. Superliga Carnavalesca do Brasil. Defendeu o pavilhão de uma das escolas tradicionais do Rio de Janeiro. Vice-presidente, o Bernardo Rodrigues e Évio José. Preparamos um despedáculo lindo, né, pra esse carnaval maravilhoso. Presidente Carlos Leandro. Espero que a minha escola faça um bom desfile. Vice-presidente Juliana Leandro. Vai fazer, boa sorte. Carnavalesco Bruno de Oliveira. Voltamos com vocês, Fernando e Maura.